Música 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 Amém 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 Então, eu vou começar e falar sobre isso. Eu vou te chamar de Deus. Sim, eu vou te dizer. Aleluia! 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 Sim, eu vou te dizer. Eu vou te dizer que eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu sou te ouvinte. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te mostrar. Eu quero te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu não sei tanti. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu quero te dizer. Eu não referi sabemos que eu tenho tomo. Eu poder me dizelo. Eu nunca quito algo. Jesus Cristo. O que é o que é o que é? procurando os filhos da vida porquê. Só achando quehá na zona 만들 delas, e que, por isso, foram pesadas e perguntam para fazer isso que as pessoas essa ocorreu. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Boa noite.